Olá, eu sou o Dr. Augusto Sampaio do Urogo Vem Center e esse é mais um vídeo da série Com Varizes Não Se Brinca. A pergunta da Kátia é, para onde vai o sangue depois que a safena foi eliminada? Esta é uma boa pergunta Kátia e recebemos essa pergunta todos os dias. A circulação venosa da perna é feita 80% pelas veias mais profundas e que são veias grandes. E as duas safenas, que são veias do sistema superficial, tem uma função menor e é uma função de reserva. E por esse motivo, quando estão doentes, elas podem ser eliminadas e as consequências para o organismo são mínimas, já que o sangue segue pelo caminho principal, que é o das veias profundas, que são maiores e mais importantes. Entretanto, nós temos atualmente várias técnicas que visam preservar as safenas que não estão muito comprometidas e que um dia podem ser tiradas lá da perna e colocadas em outro lugar, como no coração, por exemplo, a ponte de safena. E a circulação na perna segue, então, uma vida normal, mesmo sem haver a safena. Lembre-se que tratar precocemente é garantir um futuro melhor. Cuide da saúde das suas pernas, que com varizes a gente não brinca. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.